Tá no seu jeito de andar Tá no seu modo de vestir Tá no seu jeito de olhar Tá no seu modo de curtir Tá no seu jeito de falar Tá no seu modo de sorrir Você levanta o meu astral Me deixa fora do normal Não tenho como resistir Você levanta o meu astral Me deixa fora do normal Não tenho como resistir Sua beleza é natural Tá no seu modo de agir És a parceira ideal Eu tenho que admitir Você me assanha e dá moral Sem ter segredo e sem pudor De uma maneira especial De corpo inteiro e sensual Está carente de amor De uma maneira especial De corpo inteiro e sensual Está carente de amor Tá no seu jeito de andar Tá no seu modo de vestir Tá no seu jeito de olhar Tá no seu modo de curtir Você me assanha e dá moral Sem ter segredo e sem pudor De uma maneira especial De corpo inteiro e sensual Está carente de amor De uma maneira especial De corpo inteiro e sensual Está carente de amor Não tenho como resistir De uma maneira especial Eu acho que tivendo De uma maneira especial De uma maneira especial Mas eu acho que não é Porque eu não tenho como resistir Mas eu acho que não eu não me amarela A grandeidade Aqui tem uma resposta